Ele Espera Ele Espera O Homem da Obra Se Comove Quando O Coração Resolve Ao Amor Se Entregar Ele Fica Apaixonado Esquece A Obra No Instante Com Direito a Namorar Oh Rapaz Sossega Oh Rapaz Que A Força Divina Também Vai Te Iluminar Oh Rapaz Sossega Oh Rapaz É Na Hora De Trabalhar E Você Tem Que Voltar Oh Rapaz Taaah O seu coração já em pedaços Potes, jolos e buracos Se confundem em sua vista Quando ele prepara mais um traço Sente dores pelos braços Que passam com o passar da vida No andém me alça por do vento Ele chapisca com o cimento A parede pensa nela Quando vira massa para a laje Surge como por viragem Na poeira o rosto dela O homem da obra se empolga Quando chega a sua folga Ele quer se libertar Um abraço apertado Esse homem poeirado Me merece namorar Oh, rapaz, sossega Oh, rapaz Que a força divina Também vai te iluminar Oh, rapaz, sossega Oh, rapaz Tá na hora de trabalhar E você tem que voltar Oh, rapaz Sossega Oh, rapaz Que a força divina Também vai te iluminar Oh, rapaz, sossega Oh, rapaz